Música Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece, né? Vamos ver aqui, peraí. Esse aqui, vamos lá. Legal, vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece. Tudo bem, seu nome? Sabrina. Obrigado, Sabrina. Você é muito simpática, viu? É. Não, calma, vem, vem com essa... Tá gostando do show? Tá. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Está cheio aí. Ela vai me ficar, velho. Não, não passa mal. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado pela presença, viu? Obrigado. Você viu quem mesmo? Vem cá, Camille, calma. O que que foi? Eu tô ouvindo, viu? Nada não. A gente já conversa, tá bom? Tá. Tudo bem, seu nome? Camille. Tranquilo, né? O que foi? Camille. Tudo bem, você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado e domingo. Tá certo? Não. Qual é o seu nome? Sibeli. Sibeli, quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça, quarta, quinta... Depois da quinta é o quê? Eu não sei. Não sabe? Fala qual que é pra ela. O que é? O que é? Aqui então... Não é? É. Ela não entende, né? Não. Não, tá bugando. Depois da quinta é o quê? Ah, você aprendeu! Aprendeu. É, é isso. Né? Tá certo, não tá? Tá, tá afim. Aprendeu, depois da quinta é o quê? É, é isso. Obrigado, viu, por ajudar. De nada. Você veio com quem aqui? Meu marido. Seu marido? Quantos dias tem a semana? Cinco. Cinco? Ah! Cinco, a gente já vai conversar. Tá bom, vai lá. Quando ela vai sair, é que é show, né? Show. Então, vamos continuar o show aqui. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, qual que é o seu nome? Henry. Henry, primeira vez no show? Primeira vez. Tá gostando? Bastante. Legal, né? É. Legal, você veio com quem aqui? Namorada Poliane. Cadê a Poliane? Lá no fundo. Tá onde? Lá. Lá. Ah, já vi lá. Que bom, prazer, viu, cara? É um prazer o meu. Legal, cara. Obrigado. Tá gostando? Tá curtindo? Muito, muito, mãe. Legal, cara. Obrigado por ter vindo aí, tá? Tá, tá. O que que você quer, cara? Aconteceu alguma coisa? Não, queria ver eu montar uma coisa. Pode perguntar, o pessoal não vai. Que cheiro é esse? É perfume, né? Bom, né? Qual é o perfume? Bom, depois eu falo pra você, tá? Então. Eu te conto, prometo. Depois eu te conto. No Insta? Só soltar aqui minha mão pra... O que que é? É aonde? Do Insta? Não, no Insta não. Só soltar minha mão pra você. Não, eu tô... Não, eu tô... Não, eu tô... Obrigado.